Sabia que agora você também pode vender como afiliado da Magazine Luiza através do aplicativo da Magalu? Essa é uma novidade que várias pessoas pediam pra Magazine Luiza e eu venho trazer nesse vídeo todas as novidades em relação a esse assunto pra você que é um parceiro Magalu ou também um influenciador Magalu, que agora eles mudaram o nome pra Influenciador Magalu. Eu vou te mostrar aqui todos os detalhes em relação a essa atualização, como que você pode vender muito mais através do aplicativo Magalu e receber as suas comissões como afiliado. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora por aqui, tem um botãozinho vermelho logo aqui embaixo, já clica lá e já se inscreve porque aqui tem muito conteúdo bom pra realmente te ajudar. Essa é uma funcionalidade, infelizmente, não disponível para todos os afiliados da Magalu, mas apenas pra pessoas que são diamantes, ouro ou prata. Infelizmente, pra quem ainda é bronze ou está no nível iniciante, não vai aparecer essa funcionalidade de gerar link de afiliado do aplicativo. Mas pra você que já está um pouco mais elevado, a partir do nível prata, você já vai ter essa funcionalidade aí disponível. E eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Então, o que que acontece? Pra você aumentar o nível da sua loja, você precisa vender mais, compartilhar o seu link, ter ali movimentações na sua loja pra ir aumentando a sua pontuação e você aumentando o nível da sua loja. Só vai estar disponível essas funções quando você alcançar o nível prata, pelo menos. Então, o que que acontece? Quando você começa a divulgar aí como afiliado da Magazine Luiza, você começa através do nível iniciante. Então, através do nível iniciante, você começa a divulgar. Depois que você alcança uma pontuação de mil pontos, você passa pro nível bronze. Pra pontuação prata, é mil e quinhentos. Pra ouro, três mil e quinhentos. E diamante, oito mil pontos. Então, a partir do nível prata, que é mil e quinhentos pontos, você já consegue divulgar aí através do aplicativo da Magazine Luiza. Então, se você for nível iniciante nível bronze, infelizmente, ainda não vai estar disponível pra você. Mas se você é um iniciante ou nível bronze, foque em divulgar bastante que você vai conseguir realizar vendas e vai conseguir aumentar a sua pontuação o quanto antes. E como que funciona, basicamente, essa função de gerar link pra você vender como afiliado pelo aplicativo da Magalu? A forma de você gerar o link de afiliado do aplicativo é a mesma forma que você geraria um link de afiliado de um produto qualquer aqui da Magazine Luiza. Basicamente, você vai entrar em Minha Loja. Aqui dentro, você vai acessar o produto que você quer gerar o link. Então, por exemplo, suponhamos que eu quero gerar o link dessas taças aqui. Pra você pegar o seu link de afiliado normal aí da sua loja, você vem aqui embaixo em Ferramentas do Divulgador. E aqui vai ter pra você, ó, link curto e o link normal. E você vai copiar e vai divulgar. A pessoa vai clicar e vai acessar o link de afiliado ali da sua loja. Quando você tem disponível a funcionalidade do aplicativo, de gerar o link de afiliado do aplicativo, vai aparecer pra você aqui app Magalu. E aí você clica e gera o link do aplicativo Magalu. Aqui eu não vou conseguir te mostrar porque eu não foco muito em divulgar produtos da Magalu como afiliada. Então, eu não tenho essa funcionalidade aqui. Mas vai aparecer aqui pra você. Você vai clicar e vai gerar ali, então, o seu link de afiliado da Magazine Luiza pelo aplicativo. Esse link que você gerar aqui do aplicativo, quando a pessoa acessar esse link, se ela já tiver o aplicativo instalado no celular, que é o aplicativo normal de compras da Magalu, vai abrir diretamente o aplicativo no produto que você indicou. E a pessoa acessando ali diretamente o seu link, tudo que ela comprar dentro de 24 horas, você, afiliado, vai receber a comissão ali pelo aplicativo. Caso essa pessoa compre depois das 24 horas direto no aplicativo, você não vai receber a sua comissão. Ela tem que comprar dentro de 24 horas. E lembrando que a comissão da Magazine Luiza é de último clique. Então, ela não pode clicar em nenhum outro link de outro afiliado depois do seu. Porque, senão, quem vai receber a comissão é o último afiliado que levou aquela pessoa a clicar ali no link antes de efetuar a compra. Caso essa pessoa clique no seu link de afiliado do aplicativo, mas ela não tenha o aplicativo, vai aparecer ali pra ela baixar o aplicativo. E se ela clicar no seu link de afiliado do aplicativo, mas ela estiver acessando pelo computador, vai abrir o link normal ali da loja. Não vai abrir dentro do aplicativo, porque a pessoa não vai ter ali, então, o aplicativo no computador, porque é de celular. Então, ela clicando ali no seu link, vai abrir diretamente o seu link do aplicativo ali dentro do celular daquela pessoa. É importante que o aplicativo esteja atualizado pra que as comissões girem normais e as pessoas consigam efetuar compras. E lembrando que quando a pessoa compra pelo aplicativo da Magazine Luiza, ela tem muitas vantagens. Então, muitas vezes, frete grátis, cliente ouro tem vantagens. Então, é muito legal. E, normalmente, a gente usa mais aplicativo mesmo pra efetuar compras. Então, eu achei que essa novidade vai ajudar muito os afiliados a realizarem muito mais vendas através do aplicativo Magalu. Com relação às comissões, vai funcionar da mesma forma e são os mesmos valores. Então, aqui, a comissão varia com o tipo de nível que você tem de loja. Então, se você é iniciante, você recebe um valor. Se você é diamante, você recebe outro valor e assim por diante. Então, aqui tem, de acordo com a categoria, qual o valor que você vai receber. E lembrando que Marketplace também tem valor de comissão diferente. Esse Marketplace são lojas que vendem dentro da Magazine Luiza. Pra você receber as comissões maiores, tem que ser vendido e entregue por Magalu, o que é direto da Magazine Luiza. Marketplace são vendas de outros parceiros dentro da própria Magalu. Então, quando é assim, as comissões são menores. E pra você aumentar o nível da sua loja, uma forma é você compartilhar no Facebook através do compartilhamento da sua loja. Então, por exemplo, vamos supor, eu estou aqui dentro e aí eu vou clicar em compartilho nas redes sociais aqui através do Facebook, diretamente, e aí conta como pontuação pra aumentar o meu nível ali de loja. E a cada venda realizada e o cliente pagar, você ganha 10 pontos. E ao acumular os primeiros 5 mil em vendas faturadas, você ganha 15 pontos. Então, a partir disso, você vai conseguindo aumentar o nível da sua loja. Quanto mais você vender, mais nível você vai alcançar. Consequentemente, chegando no nível prata, você vai conseguir ter o benefício de divulgar através do aplicativo Magalu. Outra informação importante é que você consegue diferenciar quais são as vendas que estão ocorrendo no aplicativo e na sua loja da Magalu. Então, quando você for ver as suas vendas, você vai conseguir ver separadamente de onde estão vindo as suas vendas. Aqui vai aparecer pra você vendas que você fez pelo aplicativo e vendas diretamente na sua loja. Clicando aqui em Minha Loja também, você consegue pegar o link normal de qualquer produto. Então, por exemplo, clicou aqui. Se você quiser divulgar o link diretamente da sua loja e não do aplicativo, você pode clicar aqui, copiar o link e divulgar ali o seu link de afiliado da Magazine Luiza. Uma forma que você tem de gerar promoções aqui da Magazine Luiza de forma muito mais fácil é utilizando o divulgador inteligente. Se você ainda não conhece essa ferramenta, eu vou deixar o link pra você testar de forma gratuita e gerar promoções da Magalu. Eu vou deixar o link pra você logo abaixo aqui na descrição. Clicando lá, você pode clicar em teste grátis e lá você consegue testar gratuitamente pra gerar promoções da Magazine Luiza. Basicamente, você envia o seu link de afiliado e ele vai gerar ali pra você divulgar no seu Instagram, pra você mandar pros seus grupos de promoções. Então, é muito legal. Teste o divulgador inteligente. Se você gostar, você contrata a ferramenta pra dar continuidade aí. Eu espero muito que você tenha gostado dessa novidade. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!